Música Duvido de você enxergar que ele tá na frente, Rafa Enxergar eu enxergo, só não tenho certeza Que papinho, hein? Os últimos metros, vamos lá Raya 3, Raya 3 Ah, agora você viu Agora o Rafael conseguiu enxergar que na raia número 3 O Vitor Melo do Minas Tênis Clube leva pra casa a medalha de ouro A medalha de prata fica com o atleta Lucas Santos Ferreira de Souza do Unisanta E na raia número 6, o atleta Antônio Sabedotti leva pra casa a medalha de prata Obrigada